Música Superior Tribunal de Justiça confirma a ordem para o Ministério da Justiça informar defesa de Lula sobre cooperação com os Estados Unidos na Operação Lava Jato. Por unanimidade, a primeira sessão do STJ tornou definitiva a sessão dada em liminar pelo ministro Sérgio Cuquina para determinar que o Ministério da Justiça informe ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a existência ou não de pedidos de cooperação técnica formulados por autoridades brasileiras ou dos Estados Unidos para obtenção de informações relacionadas à Petrobras no âmbito da Operação Lava Jato. O pedido de acesso às informações foi feito pela defesa em mandado de segurança sob o argumento de que a cooperação entre autoridades brasileiras e norte-americanas teria desrespeitado os mecanismos oficiais previstos em decreto que promulgou o acordo de assistência judiciária entre os dois países e sem que ela pudesse conhecer o conteúdo das colaborações. Foi argumentado ainda que as informações seriam fundamentais para o exercício da defesa mas o acesso teria sido negado pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, vinculado ao Ministério da Justiça. Ao confirmar a decisão monocrática, a primeira sessão determinou que as informações devem se restringir a seis ações penais contra o ex-presidente mencionadas por sua defesa e em caso de efetiva existência dos atos de cooperação devem ser revelados apenas o nome da autoridade responsável, a investigação a que se referem, a descrição das provas ou informações solicitadas e a sua finalidade. Caso não tenha havido cooperação pelos meios oficiais, esta informação também deverá ser prestada à defesa do ex-presidente. Para o relator, ministro Sérgio Cuquina, embora o conteúdo resultante de cooperação internacional possa ser mantido em sigilo, a vedação total de acesso ao particular diretamente envolvido nas apurações contraria o direito de informação e de ampla defesa previstos na Constituição Federal. O ministro ainda destacou que a União em nenhum momento alegou ser necessário o sigilo das informações requisitadas e entendeu ser legítima a pretensão da defesa do ex-presidente de conduzir investigação defensiva objetivando a constituição de provas.